Se durmo é pra ver Se meus olhos fechei Se não sonho mais Não vou te esperar Noto no ar Nova brisa pra andar Nunca estive ali Já dá pra sentir Desço essa rua onde eu nunca estive Silêncio no escuro Tão raro de sentir Loco recente Os ecos da vida As horas não mentem Os passos agridem o chão É pra sentir Que existo Mas nunca estive aqui Se durmo é pra ver Se meus olhos fechei Se não sonho mais Não vou te esperar Noto no ar Nova brisa pra andar Nunca estive ali Já dá pra sentir Desço essa rua onde eu nunca estive Silêncio no escuro Tão raro de sentir Como já sente Os ecos da vida As horas não mentem Os passos agridem Os passos agridem O chão Mas pra sentir Que existo Mas nunca estive aqui army A informação Vai ser Que existo Que existo Então quartos Que existo É que existo Um